Olha, nessa pandemia, muitas pessoas estão perdendo familiares e amigos e o luto, que já é algo muito doloroso para quem perde alguém com Covid, o processo é diferente, é pior ainda, porque as pessoas não podem ver lá e nem se despedir desse ente querido. Mas como lidar com isso, hein? Como lidar com suas angústias? Como é que você, então, consegue passar por toda essa turbulência de maneira mais serena? Será possível isso? A doutora Alcione Garcia está conosco aqui online para a gente analisar e falar sobre a situação e tentar aí confortar, amenizar a situação que todos vivem, muitos, muito pior do que outros, tá bom? Olá, professor Alcione, bom dia, é um prazer imenso estar com a senhora aqui no Cidade Viva, a senhora que está à frente justamente nesse assunto que a gente vai abordar hoje, não é? Em relação a lutos, nos hospitais e tudo mais, lidando com famílias e tudo mais. Depois a gente conversa um pouquinho da reação da família, mas eu gostaria antes da senhora conversasse conosco e mandasse uma mensagem para as pessoas de casa, como estou passando por essa situação, para as pessoas que perdem ente queridos, mas outras pessoas que ficou com aquela angústia no coração, coração apertado, ansioso, está distante das pessoas, já bate uma saudade louca de parentes, não é isso? De quem a gente gosta, de quem costumava conviver por muito tempo e fica com medo da pessoa se contaminar, às vezes a pessoa se contamina, fica com medo da pessoa piorar e a pessoa piora, fica com medo da pessoa morrer. É uma angústia muito grande nesse momento, como lidar com essa situação? Bom dia mais uma vez, é um prazer estar com a senhora. Bom dia, Laércio, bom dia a todos que nos assistem, para mim também é um prazer muito grande estar aqui e poder falar desse assunto, inclusive eu quero parabenizar a produção, a sua produção, você, porque é um assunto importante da gente estar comentando nesse momento, é um momento difícil a todos nós, é um momento complicado, né? Porque qualquer um de nós pode ser acometido pela doença, a qualquer momento é muito difícil. Eu que estou à frente de trabalhos, porque eu sou psicólogo hospitalar, e no momento estou trabalhando na área, para a nossa equipe é muito difícil, é um momento doloroso na comunicação das más notícias, que é a comunicação da morte do ente querido. Como a família recebe essa notícia, como a família lidar com essa notícia, e principalmente nesse momento de pandemia, como a família recebe a notícia de não poder velar o ente tão amado, tão querido, o ente que passou a vida toda junto, né? E nesse momento, simplesmente, do nada, acontece a questão do falecimento, da morte, do desaparecimento, seja como o nome que a gente dê, tá bom? Então é um momento muito difícil. E a gente sabe, todos nós que trabalhamos nessa área, sabemos o quanto é importante o velório para a elaboração do luto da família. O velório faz parte de muitas culturas, né? Seja como for, inclusive tem culturas que passam dias no velório, muitos dias. Nós aqui não, aqui no Ocidente, principalmente aqui nós no Nordeste, nós no Piauí, a gente passa no máximo 24 horas com o ente querido, velando. E esse velório, esse momento, é um momento importantíssimo para a elaboração do luto de toda a família, como eu já disse. Então, para a comunicação, para nós comunicarmos isso, nesse momento está sendo mais difícil, tanto para a família quanto recebe a notícia, como para nós mesmos da equipe. É um momento complicado, por quê? Porque é um momento que ele não consegue estar com o seu ente. Então, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue elaborar, porque nós temos uma equipe imensa, né? De assistentes sociais, de psicólogos, de médicos, de enfermeiros, toda uma equipe que conversa com essas pessoas, conversa com a família, para ela entender que mesmo ela sem poder estar em contato por conta do vírus com a família, com o familiar morto, ele precisa entender e sentir que ele está sendo amparado pela espiritualidade. Eu, pelo menos, trabalho com essa perspectiva, com esse entendimento, para que, nesse momento, ele possa ser confortado toda a família. Qual é o prejuízo psicológico para a família nesse momento? O que é que mais agrava psicologicamente? Olha, um luto, ele é feito de cinco fases, que é a primeira delas é a negação. A pessoa nega que aquilo aconteceu, parece que você está num sonho, está num pesadelo, um sonho ruim, tá? Depois vem a raiva. O que é a raiva? É a revolta de ter acontecido aquilo ali, tá? Logo depois dessa raiva, vem a barganha, né? E logo, consequentemente, disso tudo, dessa revolta, barganha, consequentemente, vem a depressão, tá? Que é o momento difícil, que é o momento pior do luto, onde a pessoa pode ficar depressiva mesmo e ter, como você diz aí, momentos muito complicados, né? Que é a repercussão disso na vida. A pessoa tem a dificuldade de trabalhar, de fazer o seu trabalho no dia a dia, de ter a sua vida ao normal. Ele tem essa dificuldade de trabalhar com esse novo, que é a ausência do familiar morto, né? E logo depois dessa depressão, que a gente pode trabalhar, ele pode procurar terapia, ele pode procurar formas de melhorar, principalmente diante da religiosidade, onde eu recomendo muito, da questão da espiritualidade, seja qual for a sua religião, ou às vezes a pessoa não tem nem religião, mas ela tem uma forma de se conectar com a divindade, com Deus, com o existencial, e logo depois, sim, aí vem a aceitação. Com a aceitação, ela consegue superar esse luto. Professora, psicóloga, doutora, gostaria de saber também, por exemplo, quando uma pessoa falece, a senhora não tem velório e tudo mais, mas a pessoa que está sobrevivendo até determinado ponto aqui na Terra ainda, né? Mas com aquele medo que possa morrer também, pode acontecer com ela, porque essa doença é muito contagiosa, é muito agressiva e tudo mais, isso diminui, assim, aquela dor pela pessoa que está morrendo? Então, tanta gente que morreu, doem tudo quanto é família, isso ajuda a confortar a pessoa, o medo e também um coletivo de mortes? Isso. Olha, veja só, nós estamos passando um momento difícil, e um momento novo para todo mundo, um momento novo para a população em geral, um momento novo para nós profissionais que lidamos com o comportamento das pessoas, inclusive o nosso próprio, então está todo mundo com medo, tá? Quem trabalha à frente da Covid está com medo, quem está em casa está com medo, principalmente nós temos idosos nas nossas casas, então a gente fica aquele medo geral. Esse medo é um medo que a gente chama que está no inconsciente coletivo, tá? Ele se alastrou de uma forma que complicou muito. E a mídia, de uma certa forma, ela nos esclarece, é muito importante o papel da mídia nesse momento, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste, tá? Por isso que eu digo e parabenizo vocês por estar tocando nesse assunto, porque é um momento informativo, tá? Para todos. Então, a forma que a gente tem de trabalhar com esse medo, o medo de morrer, é você se apegar, como eu disse, à questão espiritual, à questão do conhecimento, porque a gente sabe que pode acontecer, pode morrer, pode, mas a gente também tem que ver a quantidade de pessoas cada vez mais, inclusive idosos, que estão se recuperando da Covid, tá? Eles estão se recuperando, estão conseguindo recuperar. E isso é uma ajuda muito grande, isso nos dá uma esperança muito grande de todos nós passarmos por essa etapa difícil, mas que a gente pode até aprender com ela, ter uma lição com ela e ir adiante. A gente também tem que lembrar, sabe, Laércio, porque nós hoje estamos sendo resultado do que a gente vivia antes. Então, muita gente que já tinha depressão, pânico, medos, né? E elas estão piores um pouco por estar em casa, lidando consigo próprias, lidando com a família, questões familiares estão cada vez mais, né? Mais fortes nesse período, inclusive até a gente sabe que violências aumentaram, domésticas. Então, isso aí já é uma coisa que estava acontecendo. E agora, nesse momento, vamos dizer assim, ele piorou um pouco. Então, a forma que a gente tem de melhorar nesse campo é através do conhecimento, é através de você estar buscando formas desse tempo que você está em casa, em vez de alimentar sentimentos um pouco negativos, vamos dizer assim, como medo, vai fazer outra coisa. Vai fazer leituras edificantes, vai orar, vai fazer meditações, tá? Vão ter conversas edificantes com a família. Aproveito que está todo mundo em casa ainda, porque já estão voltando as atividades normais, mas que esse momento seja um momento mais prazeroso do que não prazeroso. No começo da pandemia, eu confesso que me assustei bastante, né? Foi, assim, quase um desespero pra todos nós. Depois a gente vai se acostumando, se informando, sabendo como se defender, pelo menos amenizar a história. Mas a gente conversando, assim, um grupo que conversa, amigas minhas e tudo mais, a gente conversando, tem umas que são muito assustadas. Assustadas demais. E eu converso, olha, eu vou deixar pra sofrer no momento. Até lá, já é o suficiente esse sofrimento que a gente tem, que é muito grande conviver outras pessoas. Não chegou ainda em mim, não chegou ainda na senhora e tudo mais. Quando se eu for acometido pelo Covid, aí vai ser o momento de eu me preocupar, ou então de eu já ficar relaxado, não ficar tão desesperado, não é isso? Ah, será que eu vou morrer? Será que eu vou salvar? Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não é uma palavra fria que eu estou falando, não. É a questão até mesmo da proteção da gente, da proteção dos nossos sentimentos, do nosso psicológico. Porque se a gente for se afetar com toda notícia ruim, número de mortes e tudo mais, é meio complicado. Aí eu justamente acalando o meu coração, quando tem número de pessoas, que é número muito grande, pessoas então que são salvas, que são recuperadas e tudo mais, que a vacina está chegando, né? Às vezes dá-se com o filho na barriga, não, a vacina é só daqui, há tanto tempo. Se não conseguir a vacina, o isolamento é necessário até 2022. Aí a gente já fica agoniado. Mas já vê outra, se a vacina em tal lugar está dando certo. já é o momento das pessoas começarem a ter uma esperança, né? Já ter mais uma alegria no coração, já ter assim um pouco de alívio, não deixando o medo de mão, porque o medo eu acho que é a tábua de salvação de muita gente. Certo, eu também concordo com você. O medo, ele precisa existir, até porque ele é um freio para nós, né? A gente não pode não ter medo. Mas o medo é um freio. Mas também a gente precisa cultivar, como você acabou de dizer muito bem, essa esperança, tá? De dias melhores. Eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, Laércio. Eu acredito muito que nós vamos passar por essa situação muito mais fortalecidos, porque assim é a vida. No meu entendimento, antes de vir o cosmos, ou seja, a perfeição, é assim que a gente chama o planeta Terra, vem o caos. O que é o caos? Essa bagunça, é o novo. É o que a gente não consegue controlar, é o que está além do nosso controle, tá? Agora, nesse momento, o que eu acho importante é nós não nos revoltarmos com o que está acontecendo. É a gente aceitar isso aí. O que é aceitação? É acomodação? Não. A aceitação, ela é diferente. A aceitação é você dizer, bom, isso que está acontecendo, tá? Não foi minha vontade, não foi a vontade da grande maioria das pessoas, mas nós estamos passando por essa situação. E se estamos passando, é porque temos que tirar um bom proveito dela. Nada acontece por acaso. Bom, a partir do momento que eu aceito isso aí, eu vou ver quais são as possibilidades de eu estar melhorando a minha vida depois disso. O que é que eu estou aprendendo nesse momento? Quais são as lições que eu preciso aprender? Quais são as situações que eu ainda não vivenciei e que eu preciso vivenciar? Pode ver que a gente também, se a gente for ler, ver algumas coisas, algumas reportagens interessantes, você vai ver, inclusive, que nesse momento, pessoas conseguiram encontrar habilidades que antes não conseguiam ver, não conseguiam ter, enxergar, porque até então não precisava usar. Simplesmente, mesmo dentro de casa, você começou a ver a família de outra forma, começou a conversar melhor com alguém, tá? Mesmo nas redes sociais, conheceu pessoas, mesmo distante, nesse distanciamento social, começou a conversar com outras pessoas, começou a ver cursos, que existem muitos cursos, viu, nas redes sociais, interessantes, também uma ferramenta importante para a gente trabalhar para o nosso bem. Então, é assim que eu entendo. Por isso que eu digo, não vamos nos deixar abater. Acho que o pior já está passando, né? É importante, sim, a gente vivenciar o que as autoridades de saúde estão nos orientando, mas a gente também fazer a nossa parte de forma responsável e sempre, como você está dizendo aí, Laércio, com a esperança de dias melhores e a esperança no coração. Doutora Alcione, eu imagino que tem muita gente aí com problemas depressivos, problemas psicológicos. Imagino quem cuida dessas pessoas. A senhora, por exemplo, como é que a senhora funciona o seu psicológico? Tem que ter uma concentração, tem que ser um centro, tem que ficar sempre centrada na sua vida para não também desviar. Não é isso? Por conta do profissionalismo que a senhora tem, se formou para isso, se dedicou a isso, se especializou para isso. É uma situação muito complicada. Eu creio que o coração da senhora fica partido. Cada notícia, cada situação que a senhora tem que expor para a família. Eu vou fazer uma confissão da minha vida pessoal. Quando eu fui escalada para trabalhar, já trabalhar na psicologia hospitalar, isso no Maranhão, em outra cidade. E eu cheguei lá na situação, precisei ficar distanciamento da minha família, do namorado. Então, eu tive que ficar distanciada. Para isso já é um baque muito grande. Por quê? Porque você simplesmente está vivendo com o novo. É difícil para a gente não estar vivendo em sociedade. Por quê? Porque nós somos seres sociais independente de qualquer coisa. Então, para mim, ficar isolada foi muito difícil. Apesar de eu acreditar que eu tenho um preparo, um preparo profissional. Mas antes de ser uma profissional, eu sou uma pessoa. Também com características, como qualquer outra mulher, e sou filha, e sou mãe, e tudo. Então, a gente tem isso. Então, para mim, foi muito difícil. Quando eu aceitei a situação, pedi mesmo com muita clareza para a minha vida, me apeguei a minha irmã espiritual, porque eu sou uma pessoa espiritualizada, procuro ser espiritualizada, e aí eu aceitei esse desafio e comecei no meu trabalho. Quando eu fiz isso, eu comecei a ajudar outras pessoas, que são a família, como a gente acabou de falar aqui, dessa luta da família. Só que a gente também tem que lembrar que lá no hospital, por exemplo, e como clínica também que eu sou, eu preciso trabalhar com os profissionais da minha área, que são meus colegas, são os médicos, são os enfermeiros, são os paramédicos, são os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, toda uma equipe que qualquer coisa, que na hora de uma situação difícil, quem é que eles vão chamar? Qual é o profissional que eles vão chamar? É o psicólogo. O senhor, pelo amor de Deus, vem aqui, vem aqui. No hospital que eu trabalho, nós montamos um local de acolhimento, uma sala de acolhimento, onde qualquer profissional, ele pode ir para aquela sala a hora que ele quiser. Lá ele vai ouvir música, relaxante, lá vai ter lugar para ele deitar, para ele relaxar, vai ter livros, edificantes, para ele estar lendo uma leitura, qualquer coisa, uma bíblia, um evangelho, seja o que ele quiser, que toque ele, vai ter sempre vídeos para que ele possa estar fazendo reflexões, é um momento de reflexão. Nós preparamos esse trabalho para que ele fique à vontade e refletir no que ele quer refletir. e a gente tem um momento, nós psicólogos, lá da área, nós temos um momento onde a gente está no paro lá. Olha, muitíssimo obrigado, foi muito esclarecedor aí, tudo que a senhora conversou com a gente, tá bom? Eu parabenizo a senhora, boa sorte para a senhora, e eu adoro conversar com psicólogos, eu tenho muitos amigos psicólogos, como Rosário Miranda, e outras mais, eu lineei de Lauritsen, Alexandra, tantas outras, que me aliviam em uma simples conversa, foi o que a senhora fez comigo, e eu acredito que com muitas pessoas que estão aí ligadas aqui no Cidade Viva. Muitíssimo obrigado, espero a gente se encontrar mais vezes para a senhora calentar o coração das pessoas que muitas, muitas vezes estão passando por um momento muito difícil, viu? Obrigado, doutor Alcione. Eu te agradeço, meu querido, tudo de boa. Valeu, amém.